Música Os blocos de rua estão em ascensão. Agora as pessoas estão resgatando o carnaval de antigamente. E seguindo aí o modelo de Diamantina, Tiradentes e outras cidades mineiras, Sete Lagoas também saem na frente fazendo bonito. Vocês vão se surpreender a partir de agora. É o bloco Cordão do Peixe. Música Uma delícia de festa para compartilhar entre amigos. Todo mundo envolvido na mesma sintonia para extravasar. Música Sabe uma energia contagiante, um astral maravilhoso? É o que está acontecendo agora. E aí sempre tem que ter alguém para puxar esse bloco, para tomar essa iniciativa. Por que você inventou isso tudo? Pois é, na verdade é uma grande homenagem a Liza Minnelli do filme Cabaré de 72. Onde ganhou um grande Oscar. E assim, por que não Cabaré? Que é um tema tão vintage. E eu acho que a gente tem que entender que carnaval é você buscar novas ideias. De um com um novo olhar. Como o carnaval de tempos atrás. Pessoas de todas as idades acompanhando as marchinhas junto com o bloco. É um resgate do carnaval em Sete Lagoas. A cidade precisa de revigorar essa coisa e resgatar também a coisa do passado, né? Para as crianças hoje deliram, né? Com tanta simplicidade. Porque o nosso carnaval é simples. Não falo da fantasia, mas o carnaval é simples. É marchinha apenas. A gente ama carnaval e amamos também a entrevistadora do programa. Nem à toa que ela foi convidada. Ah, e eu estou muito feliz com isso. Vamos viver o carnaval. Vamos viver feliz. É, não importa idade, meio social, nem mesmo de onde você vem. A festa contagia e arranca sorrisos de quem vai para pular e quem vai apenas para admirar. Gente, sabe o que é impressionante? É o capricho, o tempo que se leva para fazer cada fantasia e a empolgação de todos os envolvidos no bloco. Vocês perceberam a sintonia, a amizade e tudo o que acontece nessa mesma energia? Esse resgate, sim, ele é importante não só pela cultura, mas pela festa e pela união de pessoas. Nós estamos aqui desde o ano passado, aqui em Sete Lagoas, né, trabalhando no nosso bloco. Tivemos a ideia de montar esse bloco, que é o segundo ano e está sendo, assim, um grande sucesso, né? Agora, que é muito luxo, né, é surpreendente. Quando eu recebi a minha fantasia, eu falei, eu não posso acreditar que é algo de tanto luxo, de tanto detalhe. Por que vocês preparam, assim, como preparam? Na verdade, a ideia das roupas foi do Luciano Ribeiro e depois, né, nós fomos, no decorrer do mês, fomos confeccionando as fantasias e saiu essa lindeza, né? Somos, assim, 60 pessoas com fantasias lindas, maravilhosas, deslumbrantes, mas que deram um bom trabalho, tá? O que vocês traem de melhor daqui? Família, amor, companheirismo, tudo de bom. Sim, esses são os ingredientes que dão o sabor da festa. E nesse clima, vamos formando bloco e unindo pessoas. E olha só, minha companheira que sai na frente, lindíssima, belíssima, olha. Essa menina foi a primeira mini-misa em qual eu tive a oportunidade, na qual eu tive a oportunidade de apresentar. E hoje, essa mulher linda divide a frente do bloco comigo. Hoje é o nosso dia, hein? É o dia inesquecível, é o dia das duplas aqui, vamos arrasar na avenida. Aqui, quando você foi sentindo o clima, experimentando fantasia, a sensação de festa de alegria é muito gostosa, né? Muito gostosa. Inicialmente, eu tava morrendo de vergonha. Eu falei, gente, não vou dar conta não, vou ficar só olhando a poli desfilando, que eu não vou ter coragem de sambar, muito menos de pôr essa roupa. E é dançarina. Exatamente. Mas, quando você vai vestindo uma pecinha aqui, uma pecinha ali, a empolgação vai lá em cima e é só alegria. Agora é só pular e dançar. É pra ser feliz. Então vamos fazer o seguinte? Vamos desfilar. Vamos. Vem com a gente. A magia do carnaval nos déspidos, tabus, regras e preconceitos. Aqui só tem uma pedida. Divertir. É, e essa magia toda não acontece só pra quem está dentro do bloco. Afinal, o carnaval é uma festa democrática. É pra todos curtirem. No próximo bloco, a gente mostra pra vocês.